Vamos observar os resultados da CSN, Cia Siderúrgica Nacional, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24, a receita recuou 0,5%, de 11B125.000 para 11B066.000. Resultado bruto recuou 2,6%, lucro operacional caiu 52,6% e o prejuízo aumentou 444% de menos 154.480 para menos 840.337. Margem bruta recuou 0,51pp de 25,22% para 24,70%, margem operacional reduziu 7,75pp e a margem líquida aqui, vermelho, de menos 1,39% para menos 7,59%, uma piora de 6,20pp. Então aqui não foi muito legal. 2T24 para o 3T24, a receita subiu 1,7% de 10.881.000 para 11.066.000. Resultado bruto recuou 8,5%, lucro operacional menos 51,6% e o prejuízo do período aumentou 58,9% de menos 528.779 para menos 840.337. Margem bruta recuou 2,77pp, margem operacional menos 7,77pp e a margem líquida menos 2,73pp de menos 4,86% para menos 7,59%. Então aqui um leve ganho de receita, mas o prejuízo aumentou bastante. Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita caiu 0,5% e os custos aumentaram 0,2%. Com isso fechou um resultado lucro bruto 2,6% menor de 2.805.000 para 2.733.000. As despesas receitas aumentaram bastante, 68,6% a mais, saldo negativo, despesas de menos 1.157.000 para menos 1.952.000. Como isso fechou um resultado operacional, 52,6% menor lucro operacional de 1.647.000 para 781.480. E com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram bastante. Em 3T24, de menos 1.223.000 para menos 1.931.000, aumento de 57,9%. Então, fechou aqui já com prejuízo resultado antes dos tributos sobre o lucro 3T24, menos 1.150.000 contra 424.000 no 3T23. Então, não está muito legal aqui no 3T24, hein? Com o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro aí, fechou o 3T23 com lucro 90.793 para prejuízo menos 750.870. E atribuiar os sócios de menos 154.480 para menos 840.337. Vamos ver aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 1,04. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 10,50. E o PL negativo aqui, em função dos prejuízos, menos R$ 10,09. PSR está em 0,32. Está baixinho aí, porém, para aproveitar o PSR baixo, tem que voltar a dar lucro. E o PVP 1,04. Estamos pagando R$ 10,50 por uma ação que vale R$ 10,12. Ainda assim, estamos pagando 3,8% a mais. Então, múltiplo aqui, PVP, R$ 1,04. E o retorno sobre o patrimônio líquido, menos 10,3%. Aí, negativo em função aqui do prejuízo em últimos 12 meses. Valor de mercado, R$ 13,924.000. Com dividendos nos últimos 12 meses, R$ 13,2%. Prejuízo acumulado, menos R$ 1,958.000. A alavancagem é um pouco elevada, na minha opinião. Bem, observando aí uma dívida líquida de R$ 32,150.000. Com um resultado operacional, últimos 12 meses. R$ 4,795.000 está em 6,7 vezes, um pouco elevado. A gente vê aqui, despesas financeiras aqui, bem elevadas, hein? Menos R$ 1,931.000 aqui no 3D24, consumindo aí todo o resultado, o lucro operacional. Então, olho na alavancagem sempre. E pelo patrimônio líquido, aqui também está elevado, 239,6%. Observando uma dívida líquida de R$ 32,150.000, com um patrimônio líquido de R$ 13,418.000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024. Ela estava lá em R$ 19,41, vem perdendo aí 46%, hein? Ao longo do ano, agora aqui nos R$ 2,52.000, observando. Últimos 12 meses, estava em R$ 12,64.000 e vem perdendo 17%. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 7,9% de R$ 11,125.000 para R$ 12,005.000. E o prejuízo aqui, menos R$ 154.480.000 para um lucro de R$ 579.000. Aqui no T24, a receita recuou 19,1% para R$ 9,712.000 e o prejuízo aqui, menos R$ 589.000.000. No 2T24, a receita subiu 12% para R$ 10,881.000 e o prejuízo reduziu um pouco aqui, menos R$ 10,3% para menos R$ 528.779.000. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui então os últimos 9 meses aí no acumulado. Sempre importante observar também resultados acumulados. De janeiro até 30 de setembro, observamos que a receita vem perdendo 5,3% de R$ 33.432.000 para R$ 31.661.000. E o prejuízo aumentou em 118% de menos R$ 897.273.000 para menos R$ 1.958.000. A margem é em menos R$ 2,7 para menos R$ 6,2.000. Então, atenção aqui, né? Vamos ver aqui também acumulado. Nos últimos 12 meses contra o ano completo 2023, a receita vem perdendo 3,9% de R$ 45.437.000 para R$ 43.666.000. E o prejuízo de menos R$ 318.206.000 para menos R$ 1.379.000. Então, olha aqui na curva aí, a receita vem descendo e o prejuízo aqui infelizmente, hein? Então, atenção aí a esses detalhes. Olhando o gráfico aqui um pouco mais além nos últimos 5 anos, ela chegou num pico aqui em 2021 lá com a Selic subindo e ela passou a cair então, hein? Ela chegou lá nos R$ 50,00, hein? R$ 0,63 e agora aqui nos R$ 10,00. Então, atenção agora aí, né? Com a Selic subindo novamente, juros subindo aqui no Brasil, é muito importante prestar atenção aí a todos esses detalhes. o nível de endividamento aí da empresa e os indicadores aqui, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.